Fala aí meu amigo investidor de Shailink, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, feriadão aqui no Brasil A capitalização de mercado da Shailink tá em torno de 3 bi de dólares, ela é posição 21 no ranking do CoinMarketCap Um volume de 140 milhões de dólares, eu acho o volume muito baixo pra uma criptomoeda que tem 3 bi de capitalização de mercado Mas vamos que vamos, ela está em queda pessoal e a queda pode ser muito maior do que nós estamos enxergando Eu sou o Romaro, se você gosta do meu conteúdo já aproveita, já deixa o like e já torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que eu não dou recomendações de compra nem de venda e todos os dias nós estamos aqui no YouTube trazendo o melhor conteúdo de criptomoedas pra vocês De forma separada eu faço uma criptomoeda por vez para que vocês possam assistir mais tranquilos e serenos as criptomoedas de sua preferência A gente tem ela na posição 21 do ranking, já falei sobre isso A capitalização do mercado tá aí caindo, tava 1 trilhão 108 bilhões de dólares, agora tá 1 trilhão 106 bilhões de dólares O Bitcoin estava em 26.580 e pouco, agora está em 26.382 dólares E achei link aqui na Binance no semanal, tá vindo para testar o suporte, tá pessoal? E aí é que é o mistério dessa região aqui porque ela é uma região de vácuo, tá? Como assim, Raul Mário? É uma região de vácuo que é uma região que entre os 5 dólares e os 5,60 não tem resistência, tá? Ela pode cair direto até a próxima resistência que é os 4,40 dólares, uma região que teve bastante briga Então, já sabemos que aqui é uma região de vácuo, depois ela pode voltar a patamares de 2020 Olha que interessante, pessoal, a gente só teve aí nessa região em abril de 2020 Agora estamos caindo o que deixa o preço aí, pode baratear a criptomoeda Nessa mesma ocasião de 2020, ela que estava batendo aí 4,57 dólares Chegou a ter uma mínima, tá? Perto dos 40 e... 40... dos 16 centavos de dólar Agora imagina só, você comprar uma criptomoeda com esse poder de capitalização Com toda essa força compradora Ela é uma criptomoeda que já teve máxima histórica nessa semana aqui Bateu exatamente a máxima aí, a bagatela de 53 dólares Você conseguir comprar ela a 16 centavos Se ela retornar ao topo histórico, meus amigos Você vai ter aí a bagatela de mais ou menos Deixa eu acertar aqui A bagatela de mais ou menos aí quase 42 mil por cento Então, vamos ficar de olho aí na Xelink Pra ver se ela vai dar um dump desse A gente pega uma pescaria lá embaixo e faz uma boa compra, tá? A gente tem aqui uma região de consolidação Quem acompanha o meu canal faz um tempo que eu não faço vídeo da Xelink Mas eu falei pra vocês que ela não sai desta região de preço, tá? Tá aí brigando Novamente aonde? Na sua consolidação Está indo em direção aos fundos da consolidação Que é os 5 dólares e 36 centavos 35 centavos, por aí vai Se perder esse fundo da consolidação E é o que parece que vai acontecer Nós vamos ter uma queda um pouco mais forte Estamos entrando em tendência de baixa no semanal No diário A gente já tem todo esse indicativo de tendência de baixa Que é o cruzamento da média móvel de 50 períodos Com a média móvel de 200 A gente tem a famosa cruz da morte aí E a gente tem todas as médias cruzando pra baixo Apontando pra baixo Banda de Bolling em expansão de queda Nós tivemos um sidebar que foi rompido já Com continuidade de tendência de queda Então a maior possibilidade é de um teste Aqui nos 5 dólares e 41 centavos Se perder os 5 dólares e 41 centavos Aí ele vai dar aquele start lá Para os 4 dólares e 40 E chegando lá Vamos ver se ele vai segurar nos 4 dólares e 40 Se ele vai continuar caindo Tendência de baixa do mercado Pode trazer grandes oportunidades Com grandes criptomoedas Como é a Xilinq Tá pessoal Então fiquem de olho Que caso ela dê aquele dump violento Como foi da última vez Você esteja atento Para fazer uma boa recompra Ou uma boa compra A primeira vez Essa foi minha análise da Xilinq Se você gostou aproveita Deixa o like Torne-se inscrito aqui do canal Lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês Até a próxima e fui